Sábio 15 de noventro Glorioso esquadrão Na vitória ou na derrota Está em nosso coração No basquete, futebol É motivo de validade Pioneiro, além do exército Engrandece nossa cidade Vamos 15 para a frente Contra a vitória conquistar Vem ser lindo e valente Só nos pode orgulhar Vamos 15 para a frente Contra a vitória conquistar A torcida está presente Para sempre incentivar Salve o 15 de noventro Glorioso esquadrão Na vitória ou na derrota Está em nosso coração No basquete, futebol É motivo de validade Pioneiro, além do exército Engrandece nossa cidade Vamos 15 para a frente Contra a vitória conquistar Descerido e valente Só nos pode orgulhar Vamos 15 para a frente Contra a vitória conquistar A torcida está presente Para sempre incentivar 15, 15, 15, 15 Obrigado.